Bom gente, estamos aqui no Dr. André, ele é o gastroenterologista do programa Plantando Ideias Oficial e nós vamos falar de um assunto muito interessante nessa matéria, gordura no fígado. Muita gente tem, não sabe que tem e nós vamos saber, vamos falar do beabá, comer sim dessa gordura no fígado. O que é essa gordura no fígado? Por que ela acontece? Quem é gordo, quem é mago, se altera ou não, ele vai estar falando para nós direitinho. Em primeiro lugar, seja bem-vindo, Dr. André, mais uma vez ao programa Plantando Ideias. Esse assunto é uma bomba na sua área, porque todo mundo, na hora que fica sabendo dessa gordura no fígado, dá medo. Eu queria saber por quê? Por que o fígado tem gordura? Que história é essa? Como começar para as pessoas entenderem? Seja bem-vindo. Ok, obrigado. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você e com vocês. Bem, a gordura no fígado, cujo nome correto, mais científico é esteatose hepática. Nada mais é do que a gordurinha do fígado. Ela não é diferente dessa gordurinha que a gente acumula na barriga, na perna, no bumbum. Ou seja, é a mesma gordurinha corporal, mas que infelizmente se deposita em uma região onde pode não dar certo. Essa combinação célula de gordura com célula do fígado, ela tem um potencial para dar errado. Então, essa esteatose, essa gordurinha do fígado, ela acumula por alguns fatores. Claro que a genética, a tendência, isso pesa quase em todas as doenças e não é diferente na gordurinha, na esteatose do fígado. A genética pesa sim, mas existe um perfil de paciente onde isso é mais comum, onde isso acontece mais. Aqueles pacientes obesos, sedentários, aqueles pacientes com açúcar elevado no sangue, com diabetes ou com pré-diabetes, aqueles pacientes com gordurinha elevada no sangue, colesterol, triglicérides, com mau colesterol alto, com o bom colesterol baixo. Esses pacientes também hipertensos. É um grupo de pacientes, pacientes chamados como pacientes que são portadores da síndrome metabólica, que são esses componentes. Com risco, né? Eles têm um risco maior. Mas tem outras condições também que levam a cúmulo de gordurinha no fígado. O uso de algumas medicações, inclusive medicações de uso convencional, medicações para o coração, algumas medicações para a pressão, o próprio A.S., aspirina, anti-inflamatório. São medicações muito boas e que devem ser usadas, mas que quem usa de forma contínua a longo prazo deve vigiar o fígado, porque esse fígado também pode ter um acúmulo de gordura induzido pelo uso de substâncias. Então, obesidade, sedentarismo, mal alimentação, colesterol, gordurinha, esse perfil de paciente. Há alguns pacientes também que são portadores de outras infecções ou outras doenças, usuários de corticoides, de medicações. Inclusive, há alguns pacientes que têm até mesmo hepatite C. Então, tem várias situações que aumentam o risco desse fígado vir acumular gordurinha dentro dele. E acumulando gordurinha dentro dele é uma situação que deve ser acompanhada. E aí? Como que eu faço? Eu dei o exame... Como que é? O exame é feito em um laboratório, é isso? E deu positivo, você é gordurinha no fígado. E aí? O que eu faço? É interessante comentar que essa gordurinha sempre existiu. Claro que quanto mais a população se encontra nesse perfil aqui comentado, de obesidade e fatores outros de risco presentes, ela vai ficando mais frequente, mais comum também. Mas ela existiu há muito tempo. Só que até 95, 2000, a própria medicina não dava tanto valor. E não dava tanta ênfase. Entendia que essa gordurinha no fígado era algo benigno, algo que não tinha importância a longo prazo. Isso mudou muito. Um avalanche de trabalhos muito bem feitos pela área médica, científica, descobriu-se que essa gordurinha, ela guarda um potencial para o futuro de até mesmo chegar a cirrose. Tal qual alguém que bebe. Ou seja, alguém que nunca bebeu na vida, alguém que não é usuário de pinga, cerveja e outras bebidas, ele pode, a longo prazo, só por ter a gordurinha no fígado, inflamando esse fígado diariamente, ele pode ter cirrose a longo prazo. Então mudou-se muito a importância que é dada para a gordurinha no fígado. Então uma vez encontrada essa gordurinha no fígado, ela precisa ser acompanhada. Mas como é que eu vou encontrar? Como é que esse paciente vai suspeitar de gordurinha? O seu médico vai suspeitar disso? Quem se encontra nesses fatores de risco, alguns aqui já comentados, ele deve procurar até mesmo o seu médico de rotina, o clínico ou especialista que o acompanha, para fazer o exame. Um simples exame de ultrassom do abdômen é um exame que pode identificar a gordurinha no fígado. Exames de sangue através de... Ah, tem idade alguma coisa? Você é partida? Não, a gordurinha no fígado, ela pega tanto homens como mulheres. É um pouco mais comum e até mais, guarda um potencial de maior gravidade nas mulheres, mas pega homem também. Nas mulheres? É, pega adulto, pega criança. Então a gordurinha, ela não escolhe muito. Então tendo esse fator de risco, principalmente associados fatores de risco juntos, a pessoa tem esse risco de ter gordurinha. Mas normalmente, o que chama muita atenção, eu gosto sempre de frisar, é que as pessoas esperam que, ao se ter algum probleminha no fígado, inclusive essa gordurinha, essa esteatose, as pessoas esperam ter sintomas. Ah, é bom saber disso. O fígado é um órgão que eu costumo falar isso no consultório, é um órgão silencioso, infelizmente. Ele nos dá muito poucos sintomas, muito poucos avisos, até que ele esteja já gravemente doente. E esse que é o problema, o fígado que eu vi, inclusive eu tinha um animalzinho que aconteceu isso, eu perdi meu animal por causa disso, porque ele não tinha sintoma nenhum, de repente uma semana o negócio bagunçou tudo e aí agora não tem jeito de salvar. É assim o fígado? É, o fígado nos humanos também é assim. Ou seja, no começo, até mesmo no meio da evolução de várias doenças do fígado, esse fígado está funcionando normal. Então esse paciente praticamente não vai ter nenhum sintoma ou ele pode ter sintomas chamados sintomas inespecíficos, sintomas leves, que ele dificilmente vai se antenar, eu preciso ver meu fígado. Então na maioria dos pacientes que tem esteatose, que tem gordura do fígado, a maioria desses pacientes não vai ter nenhum sintoma. Isso é a regra. Alguns podem ter sintomas mais leves, como um mal-estar, uma fraqueza, uma sensação de dolorimento na parte mais alta da barriga, uma sensação de inchaço, mas isso é muito discreto, é muito leve e são sintomas presentes em um grupo grande de outras doenças. Então o paciente quando se encontra nessas situações de risco, ele deve procurar o médico e perguntar por isso. Doutor, será que eu preciso fazer os exames, que são simples, ultrassom e exame de sangue, para ver se eu tenho gordura no fígado ou não? E até mesmo, com muita frequência, os pacientes que nos procuram com gordura no fígado, que já acharam gordura no fígado, através do atendimento de outros colegas e que são encaminhados até os gastroenterologistas, eles acham normalmente duas formas. Fez um ultrassom de abdômen por outro motivo e achou lá gordura no fígado. Ou fez exame de sangue por motivo de check-up ou investigando outras doenças, mas encontra alterações naqueles exames de sangue que fazem a leitura da função do fígado. Duvidade física, não é? Sem dúvida. Isso serve não só para a prevenção da obesidade, nós já falamos sobre o balão, mas da gordurinha do fígado, que é um braço desse problema chamado obesidade, mas para outras tantas doenças, né? Da área do coração, da área do cérebro, ou seja, buscar uma vida saudável, equilibrada, onde a palavra equilíbrio, eu acho que tem uma importância fundamental em se tratando de saúde. Isso o paciente, ele colhe frutos, benefícios, não só no estômago, intestino, fígado, mas em tudo quanto é área, na vida, no corpo como um todo e na saúde, na saúde de forma completa, né? Ok, um grande abraço e até o próximo programa. Com o próximo mês a gente vai falar sempre de um assunto interessante na área de gastroenterologista. Olha que diferença esse nome, eu estou conseguindo falar agora, viu? Ok, um abraço, até mais.